Pra carregar agora Deus me guiar Ué Só conta, eu fui hackeada Deixa eu ver sua live do Youtube Ae, estamos ao vivo Você tá doido, massa Rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do QRA Titã Ó nós aí de novo, você tá doido, massa Top Hoje, primeiramente agradecendo aos 11.220 inscritos Estou muito contente com o crescimento do canal, rapaziada Muito massa Ver o canal crescer dessa Seguinte forma aí, muito gratificante pra nós Saber que vocês gostam do conteúdo, do trabalho E das atividades aqui do canal E hoje estamos trazendo os conjuntos aí Da vida real pro ETS Estou aqui com os membros do canal MK e Gabriel Artes Fala com nós, Gabriel Salve, 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 galerinha Miká Salve, rapaziada, de boa E rapaziada, estamos no mapa EAA, mapa grátis, né Vamos aí rodar na atualização do EAA aí na 1.49 Na última atualização do EAA na 1.49 O Meteor É... Exclusivo nosso aí, né Mas montou justamente pra fazer esses conjuntos aqui A Scania é do LG E o Cider é dos membros do canal, rapaziada Cider é rodofresco aí dos membros do canal O pack de rodas é do MJT Customs Lembrando que os membros do canal tem desconto No pack da rodinha do MJ E quem tá chegando por ali é o Red Bull Fala comigo, Red, seja bem-vindo à live E você tá doido nessa? MK, já tá no... Na, 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 na Pose Já, já? No caminho, tá no caminho Tá no caminho, tá no caminho Tá no caminho Vê se escuta algum barulho aí Você perdeu na subida da serra Tá lá, tá chegando lá Vai ficar ali azul Bora carregar Aê, ele achou o caminho da serra, velho Achou o caminho da serra Nosso painel, o painel do... Do meteor tá parecendo uma árvore de Natal, cara Tinha que ser o sucessor do Constellation mesmo O Red Bull tá de man da Vox, mas a man é da Vox O foda é isso O foda é isso É o contrário? Não, a man é da Vox Não, é da Vox A man é da Vox, a Scania agora também é da Vox A Porsche é da Vox A Porsche é da Vox, a Bugatti, a Lamborghini é da Vox A Audi é da Vox A Audi é da Vox Os RS6 são... O canal titã também é da Vox? Não, não, não Ah não, foi mal Eu já tiveram dinheiro pra comprar As RS6 é... As novas para ti É para ti bombado É para mim? É para mim? Para ti bombado Tá de man da Vox Salve Red Bull Vai lá comigo Esse é o seu doce Já tô carregado Se você quiser copiar a carga, só copiar Eu já copiei, amigo Ô, Nicolas Cravo Seja bem-vindo à live Nicolas, tudo certo? Balança a Gabini Depois nós balançamos Mas vai balançar aqui Vamos lá Balançar Balançar, caixão Nossa, essa brincadeira é antiga, hein, mano Puxou do fundo do baú agora, velho Do Sider Do fundo do baú, não Do Sider Do fundo do Sider, é, boa Nossa, indo bem na manhã Aí o... Aí o Meteor não tem buzina Eu faço o quê? Obrigado Abre o vídeo e grita pra fora Abre o vídeo e bota a cabeça Ai, caralho Bota a cabeça, é foda O Gabriel tá comendo a guia O Márcio Gonçalves, bem-vindo à live Red Bull Meu Deus Red Bull, mano, hoje indo pra sapucar E eu vi aquela Scania que mandei no grupo Aí vindo pra casa, peguei... Eu peguei só com o olho Há 65 anos no Sider Ô, louco Bem-vindo à live, Márcio Tudo certo, mano Boa noite a todos Boa noite Todos e todes Tá vendendo a buzina? Todes é o caralho Olha, o amor venceu, hein O amor tá show até o YouTube, você quer saber Eita, pô Eu escuto o Gabriel, mas eu não vejo O... Red Bull Pena que não consegui gravar Porque o cara tava igual um jato Meu Deus do céu Turbinas e já... Jefferson Soares Seja bem-vindo à live, Jefferson Salve, mano Red Bull, quando eu... Quando que tu vai jogar com... Quê? Quando tu vai jogar no meus peitos Sider pra fazer aquele conjunto marrom Lá que te falei Era pro... O track tá com conjunto marrom Mas ele gostou mais do azul E aí, Gabriel, tá difícil? A minha câmera tava ruim Agora tá bom Mineiro Gamer Seja bem-vindo à live, Mineiro Tá nesse ponto de queijo pra nós Salve, salve Boa noite Like, cuidado É nóis, mano Obrigado pelo like Red Bull, esse Ronco massa É o Ronco direto do... O Ronco direto cumes, né? Do Rafa Sound Vai dar certo, mano Sem dizer, eu tô com o postelejo bombado aqui E vocês estão de cânia, cara Só pra fazer filme Não sei se você não falou que você tava passando Eu só tive pelo retrovisor Agora, já passou Olha o desequipo com a buzinha Quer vender, pô? Ó, o Paulo Breu Seja bem-vindo à live, Paulinho Como é que você tá, mano? Para, meu consagradinho Fala comigo, Paulo Aqui é o Paulo Misericórdia Beleza Tomei uma fechada no pad break Gelei agora, hein, mano Ó, o retorno Ele levou tudo a rotatória Pô, na volta já pode comprar uns oito pneus já aqui Tá ligado, né, Gabriel? Seu pneu tava... Ficou ali atrás Ele comeu os quatro da esquerda O Jefferson Meteor ficou no retrovisor Ah, mas tem nem chance Os caras são de 440 440 não, 540 Quentinho, quentinho Quinhentos Vocês estão de quinhentos? Hum Só também quinhentos, pô Não é quinhentos que a gente, mas não ando igual vocês são Vamos ver o que eu sou Nem pode Nem dá, mas é CLT hoje Tá foda Só vem dessa LT O mineiro tá top bruto Valeu, mineiro, tamo junto Quer dizer, valeu não? Qual dos três? Não, quer joar, hein O farol aí tá tudo verde Esse aqui tá Opa Agora fechou É os guris da verde É os guris do B Só que o meu adesivo caiu no teto do caminhão Tô chateado Eu não tenho buzina Eu não tenho buzina Eu não tenho buzina Falei pra passar na elétrica lá, hein Pra arrumar o relé Pegou fogo na caixa de fuzil Nem o bailão tá funcionando É, né, to que chama de polo também, né O Paulo Breus faz tempo que eu não apareço por cá Faz um tempinho mesmo, hein, Paulo O farolzinho Só porque eu ia jogar a coca pro titã ali agora Tem coca aí? Curioso entro no tempo, olha Galera Eu vou comprar o ronco do Rafa pro Volvo do LG Boa João Pablo, seja bem-vindo à live, João Salve, Kitã Tá Nois Canal Potiguar, seja bem-vindo à live, Pot Como é que cê tá, meu querido? Eu tô agoniado, eu quero viajar Bora, Pot Passei, as marchas tudo erradas agora, meu Deus do céu Resolvaram Vou pegar vocês aqui no pedágio Ops Aconteceu nada Nem gostou É um tal de abre e fecha de farol É um passa-marcha de sai, volta, vai, volta, vai, volta É um vai e volta de marcha Eu tô passando de duas em duas Eu já tô saindo de terceira mesmo Olha lá Ai, ó Mano, eu vou sair queimando agora Vou até colar em você, porque se você sair rápido O Red Bull tem três sons de Volvo Qual funciona no do LG? É o diretão, mano É o 2009 direto O original também Vem os dois Vem os dois Quando você compra o direto Jackson Jackson Moore Seja bem-vindo à live, mano Salve, jovens motoristas Salve, mano Vou te igual Eu tô lá Vai te tão, vai te tão Graças ao Mandraka eu passei em marcha aqui duas pra cima agora, igual um moto Tô bom Cadê a marcha, cara? Cadê a marcha, cara? Você tá vindo de... É, não tem nem marcha, é... Tô louco, cara Caralho, você é semi-automático? Eu tô lá em Rio E você como está, minha fera? Eu tô bem, graças a Deus, mano Você tá doido? Massa demais Ô, Paulo Até o canal do E-Boot faz tempo que não tô acompanhando Será que o E-Boot também deu um... Deu um tempinho? É que o pessoal tá chegando no pedágio Vão me ter um pé É, né? O azulzinho apontou ali, é daí, mano Vocês vão ter um limite da pista aí, viu? Pegando em KX Nossa, é pra descer aqui? Era Aqui no outro consciente, né? Com o trânsito Caralho Tá na louco? O que o coração... Os olhos não veem, o coração não sente Meu Deus do céu Macheto 320 Seja bem-vindo à live, meu jovem Mano, essa CR Gobet Que tem no Insta Que bombou... É do Halp? Eu sei que o nome é dele Não, não é do Halp não, mano É do Halp O povo escape direto é esse É isso aí mesmo O Paulo, e essa bomba roque? Deixa minha bomba roque queda, rapaz Deixa eu... eu gosto dessa bomba roque queda É massa É massa, é massa, muito é massa Meu meteor É manco de moleta É manco mesmo É um meteor ponto e vírgula É uma perna mais curta que a outra Eu tava andando um tempo atrás No BK Samba não era assim não Esse motor aí Tá prejudicado eu acho É que esse aqui eu comprei de leilão Tá judiado Tá doado já Judiado? Deve estar a preço Esse aqui eu comprei de leilão Aí já tá meio baleado Tem vez que ele tá pegando 90 por hora no sexto Reduzido aqui Puta pra caramba A do Gabriel já esquece A do Gabriel já é 120 de quarta marcha Tá maluco, tá arrependido Porque ele some na minha frente Cortando 50 hein Eu saio de E ele já foi embora Olha os guris passando lá em cima Caninha rosa Cadê a azulinha? A azulinha vai apontar ali Mas eu já tô quase embaixo da ponte Eu não vou ver as vezes Ó passando lá marcou o polo aqui Top O Red Bull tem cupom mano? Infelizmente não Ao vir o retrovisor Não, vocês vão esperar o amarroco ou tá difícil? Eu tô esperando Eu tô esperando A bombar o arroque Gente, minha amarroca Eu sou otentinha aqui Então, setentinha Aham Os 70 milhas ele deve estar 60 agora Vamos até matar o cruzeiro aqui Alguém com o Pabllo São Pabllo mandando o céu Vem, passa pra nós ali Tinha que parar aqui pra pegar o celular no chão Ah, marcou O celular aqui, Paulo Ô, celular trabalhoso de pegar Vou passar aqui do lado do Mandrá Como não tem o buzina Eu vou gritar Ei, cara Ei, meu amor Tá com a moeda no rio dele Tá com a moeda no rio Eu não vou dar mais a coca, não Passar jogando o celular no ouvido do cara Epa Segundo que tem pedagem Ah, agora que você fala que tem pedagem Jogar a moeda Olha o troco do pedagem Meu, meu cartão O Atos Montijo, membro do canal Seja bem-vindo à live Ô, Titã, pode entrar Hoje não, mano Hoje eu tô fazendo o comboio fechado Só com os dois, ó A gente tá fazendo os três caminhões Da vida real aqui Da Transbertin No jogo, então É só nas três mesmo Massa É só os caminhãozão da vida real hoje aqui, ó Ó, tem o caminhão elétrico aqui Andando mais do que tudo, véi Ixi, é o cara da C&A Deixa eu ver se o pessoal da Soluciona aqui Deixa eu ver se eles estão fazendo entrega aqui Da câmera fria É o pessoal da C&A que tá fazendo entrega de hop aí Tá só descendo Tá bruxando a Renner Ah, pronto Agora o outro tá com a concorrência O que é isso? Cheazinho deu ruim aqui O que é isso? É o Emini cantando O Emini depois da gripe, né? Não é que a cancela aí Eu pensei que ia manter aberto Não, essa aqui é de passar cartão, pô A de passar Sem parar, é a primeira É a do esquerdo, né? É a primeira dessa Qual carro está ultrapassando aí? Não vai Você fecha o trânsito aqui pra mim, pô Faz isso Eu não fechei, não Se ele reduz, eu reduzo Ele vai entrar atrás de mim Ah, o carro aqui também Quase Eu entrei na traseira dele Qual roda você está usando? Estamos usando os pneus do MJ Felipe, seja bem-vindo à live Salve, boa noite Nossa, ele bateu Como? Sozinho na viatura Oxi Ele pontuou pra ultrapassar você e bateu na viatura O NPC sozinho É bem motorista brasileiro mesmo Nossa Nossa Então, Atos, hoje não dá mesmo Essa terra aqui ficou bonita, hein? Assim, eu passo Só tem dois participantes, né? Eu passo Cada pouco nessa serra Tá Membro um pouco, tá? Tá diferente Cadê? Tá faltando um caminhão aqui, pô Ele sumiu É que ele tá levando a amostra, não é que ele tá levando a carga, né? Se ele ficar pra trás pra chegar depois Se o cara não aprovar Ele volta e avisa nós É, e carga fracionada, né? É, carga fracionada Ó a ponte lá, que da hora Ó, o Gabriel vai passar ali, ó Vou até reduzir pra ver ele Entrei no meio do mato, já não tô vendo mais Só que ele já passou, mano, puta que pariu Já passou, ele já tá lá em cima Já tá lá em cima da serra, já Limite de município Serra com a peste Ponte sobre o rio das andas Oxe, veio um busão azul aqui Eu pensei que era um Andrade Atrás Vou atrás de seus fundos Red Bull não tem como pagar o Pix Tem, mano, eu acho que tem O Rafa Saúde faz Pix, não faz, não sai? O Pix? Tem Tem sim Pix Mas nem dinheiro pra mim que eu compro Vou te confiar Sim, Rafa, do Rafa é do Rafa Rafa Saúde Mas você não vai conseguir entrar não Porque o Meteoro é exclusivo nosso É, o Gabriel Arte que fez Aí eu e o Drak tem ele O Drak é o Drak na voz Daqui a pouco eu tenho que parar pra pegar meu lanche Meu lanche tá ali na tua cidade Esse trânsito aqui é o Gabriel Agora eu paguei O cara pede a infusão mas esquece de pagar isso É comum ele fazer isso aí, se ele pede comida e depois reclama que não entrega o Pix Putz Aqui é diferente, aqui os cara entrega mas esquece a coca, esquece o refrigerante As vezes vem faltando a batata As vezes vem faltando a batata mas beleza Inclusive que alguém que mora em Itapv aí já vai no MEC de Itapv não É péssimo Depois as nove ninguém pede não, que só chega atrasado E é errado ainda Mentira, tô falando isso porque ele não pagou e tá reclamado Só falando isso porque é verdade Teve aviso que eu pedi o iFood aqui e eu tava, mano, eu tava, eu não queria nem comer o lanche Eu queria só tomar uma coca-cola gelada Sabe o que que não veio? A coca Aqui quando eles não mandam a coca errada eles mandam a Del Valle Del Valle de uva vencida ainda, aqui do Del Valle Ruim Quente, sem gosto, ruim Escrito, riscado coca ainda na embalagem, tá? Só pra dizer Pra quem for comprado em Itapv aí no iFood não compra não Vai dar uma merda aquela trapassagem ali na frente ali que vai atrasar nós Olha lá, 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 olha lá Olha lá, olha lá Olha só, olha lá Olha o cone na direita aí, cuidado Cê já levou a placa ali atrás da ponte? Agora cê tá falando do cone? É lógico O Red Bull tá falando que pra ele só não aparecer no Mercado Pago e PicPay É, compra pelo Mercado Pago então, que o Mercado Pago tem opção de Pix Exatamente Acertou Que miserável, é um gênio Mano, que trânsito que fechou aqui, hein Pegou, hein Passa aí, mano Passa aí, mano Passa aí, mano Tô ficando doido Caralho É um titã Freia não, marabudo Culpa minha não Eu tava olhando Mano, eu tava fazendo mó cena de nós dois, cara Sumiu Tava fazendo mó cena de nós dois aqui E a vanzinha parou na minha frente do nada Por que voltou esse negócio de quando bate e sai da sessão? Mano, não pode Não sei, mano É só que a do titã, né Nossa, ele ia carregou a vanzinha Você tá vendo a live? Ele carregou, eu tô Você carregou a van, mano Não, mas tava cena E eu fui fazendo o drift Não tava cena da hora? Nós dois? Tá, mano É isso, rapaziada Agora é só no final da live eu consigo entrar de novo Não, pô Você vai voltar ainda Minha participação acaba aqui Valeu aí, o caluninha A Scania Azul ficou no meio do caminho A Scania Azul só era pra fazer um Nossa Oi, eu parei aqui, mano Eu parei aqui pra ficar junto com o Gabriel aqui pra esperar você E ele sai andando, mano Olha que pilantra Eu tava esperando vocês? Eu sabia que tinha caído Ah, vou continuar então O Draken acompanha nós Próximo posto a gente para É que na verdade O meu é só a amostra, tá ligado? Da riff assim Eu vou ficar mostrando só Ah, é Volta logo para o percurso Vou botar um monta Vai pra cá Eu disse pra jogar um solarzinho aqui pro outro cara Eu gosto aqui de crush Dock Candy Crush Delicioso Elicioso Survive Nota Pompom Delicioso Ela tá vinha cara Sugar Crush Sugar Crush Ó, igualzinho Ou será que não? Não Acertou Ó o caminhão elétrico, ó o Mandrake chegou aqui já Dá me dar ela Tem carona ainda né, vagabundo lá com o caminhão no mercado É, ainda vou ter que fazer o descarregamento Ainda vou ter que descarregar só a bomba aí Pô, vai ver a puta Desculpa Patrão, patrão, posso ficar no meio do caminho ali? Não, você vai fazer a entrega primeiro Depois ele te deixa Eu acho que o Meteoro herdou um problema da Kombi, cara Ó, férias no volante? É, férias no volante Não, nem férias né, aposentadoria Não, a Kombi tem aposentadoria, o Meteoro tá com as férias ainda É sarei O ônibus placentadoria Ó, ônibus O urubu Fica aí mesmo, na hora de sair eu te aviso Deixa o farol abrir Abriu Ó a maldade do menino Ó as buzininhas dele ali Ó a maldade do menino Tom 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 Nossa bonita você achei Eu peguei sua maldade Ó a 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 maldade Por favor Assim Fica na maldade Como é que é? Deixa eu enfriar de volta que eu faço Aí ele passou filo na mãe O que? Você passou, eu parei no vermelho. Acontece, né? É, eu esqueci que é comboio, né, racha? O JC, o Thalisson e o Dargorita, sejam bem-vindos à live, meus jovens. Bota um coletinho aqui, Zé. Salve, Thalisson. Fala comigo, JC. JC, Jesus Cristo. Não vou nem fazer minha piada. Pega a tampa aí. Pega a tampa aí. Pega a tampa aí. Pega a tampa aí. Dá pra nela, né? Parou um postinho aqui, postinho Stahl. Aqui eu posso parar, aqui eu posso parar. A câmera da Fanta parou ali. Peraí, manda lá que já conseguiu entrar. Pega a tampa aí. Vou carregando o que carregou. BX-116, vambora. Vocês vão ver, só eu vou... Pão, pão. Volte sempre a Vacaria. Vai, Vacaria. Vacaria. Tô apelido. Volte sempre assim como o Moex. Polícia Rodoviária e comércio das horas. Polícia Rodoviária 500 metros. Tira, ó, boa. Desliga o cheiro? Esse vídeo do Fico é muito reivindicado. Passou a PNF. Vai virado no demônio. Cortando o pedibreque. Jogando todo mundo do meio do mato. Cortando em lombada. No demônio. Vira o cinto. Joga no paninho no chão. Red Bull. Red Bull. Red Bull, comprei. Não, mano. Jogo mais de Gunning também. Acabei de fazer um skin pra ela, é. Então, não comprou, não. O Red Bull já tem asas? O Red Bull? Red Bull, você já tem asas? E já tem o nome é porque tem asas, né? Mano, tem um Onyx preto. Tem um Onyx preto da Federal na minha frente. O que será que aconteceu, cara? Não quero saber, não. E não é nem Polícia Rodoviária Federal. É a Polícia Federal mesmo. Se você quiser ficar sabendo. Se você quiser ficar sabendo, você sabe. Os meninos ficarem com pacote. É a Federal mesmo. A Federal Federal. Não é Polícia Rodoviária, não. É Federal mesmo. Federal. Federal do Japão. Buscando algum influencer e fazendo rifa. O influencer tá aí dentro. É, opa. Rifa. Opa. Tem um volante aí na cara. Tem um volante aí na porra. Ah, quer dizer que você tem um... É, quer dizer que você tem um... McHare que tá dando 5 mil. Tá dando 5 mil no bilhetinho premiado, então. Ô, Taliton, que caminhão é esse? É um Meteor da Volkswagen. É um Meteoro da Paixão. Você é a raiva de saudade, Meteoro da Paixão. Meteoro da Paixão. Bora que bora. É, nada mais, nada menos do que a cabine do Man com o logo da Volkswagen. É isso aí. Bora que bora. Já tá SB. Red gotenhado. Mano, o carro dos sonhos, a inicial, é um GTI. É Golf. Então, o inicial não é um GTI, né? Na verdade, tem um Golf que se chama só GTI. Mas é um Golf. O Pandrax tá ligado com o quê? É, também. E aí, vagabundo, me fechou assim do nada? Vou contar nela, vai tomar uma fechada aqui, viu? Briga pessoal aqui, tá? Vou contar nela. Eu passei ele, ele me passou. Aí ele me fechou. Como eu não tenho buzina, tá que a moeda lá do vidro lá do... Do Gabriel. Agora o cara esperando, falou que vai sair voado, né? Vocês me acompanham, mano. Meteor não tá andando muito, não. Vou ter que parar na oficina e trocar o câmbio de novo. Meteor não tá ficando. Mas a revisão de câmbio aí que tá fora. Olha, a revisão de câmbio que tá fora aí. O cara me tacou pra fora da pista, velho. Teuzinho, seja bem-vindo à live, meu jovem. Tudo certo, tu tá em qual versão? 1.49. Por que você é F9 mais pra falar a versão? Não sei. Evite, olha lá. Olá. Ó, sem parar funcionou agora. Não, primeiro que essa cancela aí não tem nem cancela. Não, primeiro que... Não tem cancela? Opa. Eu quero que eles arrumem a compatibilidade do EA pra 1.50 logo pra eu poder atualizar meu jogo. Tem 110. E eu tô alcançando a Kombi. Guilherme eGamer, seja bem-vindo à live, Guilherme eGamer. Boa noite, mano. 7.15 e a Kombi tá ficando pra trás. 7.20. Quem tá de Kombi aí, gente? Eu já morro aqui. E se deu merda. E a simulação, cadê? Esse gritinho aí. Meu Deus do céu, cara. Nossa, meu Deus do céu. 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 Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Eu só me lembro isso agora. Ó o outro, tá cego o urubu? Baixa farol. Tá no capão não. É cego, doidão, então. Baixa farol. Meu caminhão não deixa o... Ligar o farol na cara dos outros. Fala Cássio Alves, bem-vindo à live, Edson Mendes, bem-vindo, mano. Tira o pé do acelerador, não. Eu tive que reduzir, mano, foi mal, se quiser passar. Posso voltar? Só vou dizer, boa noite. Boa noite, galera do chat. Meu lameiro tá ligado? O quê? Meu lameiro tá ligado? Não viu, tá lá pra frente, né? Não, tá desligado agora. Tá desligado, e agora? É, agora me orgulho. Agora me orgulho. Tá com a bomba, tá com o bombom acesa. Tá com o bombom piscando. Tá, não, piscando não, tá acesa só. Pronto, agora até a ré, ele tá iluminante, hein? Não tá iluminante. Ganha não, jaguns! Não anda, mas também não freia, caralho. Por que desculpei? Por que acende a onda de freio? Porque eu liguei a lanterna. Olha o EBS Gamer Simuladores. Ah, o Scania deu farol. Sem dúvida. Fala comigo, EBS. Mais um parceiro aí, rapaziada. EBS Gamer Simuladores faz lives também, lives diariamente aí no canal. EBS Gamer Simuladores. Canal top, massa. Recomendo assistirem. Salve, beleza. Like, like, bora. É nóis, EBS. Tamo junto. Vamo... Meu querido... Meu querido... Me não pega. Deixa... Olha a roda federal aqui fazendo ultrapassagem. Olha que tanto, a B levou na rotatória Levei não Levou Espera aí que o meu caminhão pediu a terceira reduzida Segunda Tamo junto meu brother, boa noite É, nóis EBS, tamo junto, boa noite Não, o cara tá de Scania e vai embora Quanto o meteoro fica onde? Vai passar ao contrário, né? Scania na subida não sobe não, filho Sobe é uma porra As novas tá subindo as antigas Mano, eu vim, ó, eu vou tanto de aparecida O Celta tava 120, cara Passou uma Scania como se fosse parado do lado do carro Falou que o Celta O Celta tá preto, eu tô indo O que que esses malucos fizeram por aqui? Porque tem uma força nacional na minha frente Oxi, não é força nacional, é federal, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo eu não quero saber não, mas Eu não tô querendo saber não, viu Mas tá acontecendo Exato Mas quero ir pros com o farol Ué, eu não tô nem com o farol alto? Gabriel Oi Tá com o farol alto, hein? Não, meu caminhão nem deixa Quando vem que a gente vê o contrário ali, baixa o farol Você é louco, doido Desculpa aí, eu ou sim, senhor? Baixa o farol Eu tô escutando essa música Por incrível que pareça Caraca, que deselegância, mano, desci essa serra aqui Radar, olha o que tem que ver Só o seu? Só o seu? Só o seu? Nós acendimos o farol do seu caminhão, hein? Ó, o meu também tá excluindo Tá uma neblina aqui Então vai chover Eu achei que era até meu mod gráfico Então esse mod gráfico que nós tá usando Ele deixa mais excluir também Ou deve ser que tá ativado o bug da... do ambiente lá escuro Ambiente occlusivo? É O meu eu desativei O meu eu desativei O meu eu desativei porque eu tô usando Gabriel tá piscando Gabriel tá passando uma... acho que ele tá piscando bumbum aqui, velho O meu ambiente occlusivo eu desativei porque eu tô usando TAA 1.50 já não vai dar mais pra usar Não Agora vai ter TAA nativo no jogo Ai ai Tá top, hein? Nossa, eu coloquei uma configuração ali que a gente... Eu já enxergo o Full HD Eu tava com Chegando no 3D É, entendeu? O jogo já é 3D, o palhaço Caralho Pai Bom, tá aqui na marcha que eu tô descendo Eu não tô nem pisando acelerador nem nada Porque não dá pra ir Não sei como Não tem muito carro na frente de vocês? Ah, eu vou da Federal aqui Na Serra Agora andou Porra Agora andou Porra Agora andou Tô Voltando Jota Jota Vai até meia-noite hoje? Mano, não sei não, depende da disponibilidade dos meninos aqui do meu sono Eu não tenho hora pra dormir, tá? Eu não tenho hora pra dormir, tá? Quando tiver frete ela vai embora Então vamos Vamos tocar direto? Vai ele Gabriel já é mais controlado, entendeu? O patrão não deixa trabalhar mais que outro, tá? Tô 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 Eu vou até Aqui Aqui tinha sensor, não sei o que lá, tinha isso e aquilo. Então, quando não tem ninguém, ela liga. O ventinho aqui, né? O JZ lá, nele. Espera aí que ele tá com o câmbio errado, velho. Será que a porta nacional foi, né? Mas tá liberando. Vai que eu amarro o câmbio aí pra puxar? Tá me tirando? Toma, faromada. O cara piscou o farol pra mim, você viu? Toma, faromada, não dá, vai. Caralho, ele meteu logo o xenolzão do teto na escandinha. Ei, ei, tô seco, ei, ei. Só deu uma piscadinha só. Dá que eu te dou outra. É, exatamente. Ah, pô, outro pedaço, eu uso livre. Dida Barros, fala comigo, Dida. Seja bem-vindo à live, Dida. Como é que você tá, mano? Deixando o like e a cerveja. Opa, manda pagar a cerveja gelada. Só chovei. É, o Dida, se eu só tava no lado que a gente falou que ia chover. Assertou mesmo, porque quando eu tô deixando o meu, o bobo do rei cheio de p*** acende ali em si. Livepix aí na tela aí, quem quiser pagar uma cerveja pro titã. É galera, né, pra galera. Bota o meu QR Code aí também, então. 10% é nosso, hein. Comissão, comissão. Bom, bom. Bom, tô me dando fome. Cadê meu bagulho, véi? Foi eu. Seria bom abrir a minha gelada, agora nesse calor não sabe. O valor é onde? Um ataque é difícil, mas a gente tá com a água aí. Ih, ah, ah. Ih, ah, 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 ah. É coquá? É coquá que você suba. E coquá que você suba. Coquá? Espera aí. O Red Bulls mandou um real e vinte centavos. Cooperando. Vai fazer meu adesivo. Tamo vendo o que você tá esperando, mano. Tá noventinha, noventinha, no cruzeiro. Para da oficina aí, papo reto. Noventinha, no cruzeiro, não tem oficina aqui? Você já passou duas? Alguém mandou um livepix, meu. Três. Red Bulls mandou um e vinte. É nóis, Red Bulls, tamos jantos. Red Bulls, te regrasas. Deus abençoe, mano. Cê tá doido. Cê tá doido, chofer. É, eu acho que o Tito vai ficar louco, louco, louco. Acho que eu vou buscar uma dose de whisky então, peraí. Dose de whisky. Tem uma do lado. Tem uma do lado agora, velho. Do lado. JT, manda pra cá também. Manda pra cá também. Os caras tudo querer tomar as bebidas lá. O que eu preciso é o posto no lugar pra mijar. Ajuda. Oxe, por que que em vez de eu ligar o limpador de parabriso, eu liguei pros caras? Tô idiota. Ah, às vezes. Ah, coordenação motora, às vezes, né? O Gabriel não parou na oficina, ele foi embora lá. Ele foi embora. Eu vou parar que eu preciso de trocar uma cara. Tem oficina, cara. Tem oficina aqui. Tem oficina aqui. Tem oficina aqui. Tem oficina aqui. Passou três oficina. Acho que ele tá sem GPS aí. Tá sem internet. Eu vou parar aqui, que eu quero ver o câmbio que eu coloquei nesse caminhão, mano. Tá errado alguma coisa aqui. Não é possível, não. E olha que ele tem celular da empresa, né, mano. Não tem internet, aí é foda. É melhor parar na outra lá de cima, hein. Então vamos. E tem acesso aqui a direita. Essa aqui tá dando contramão pra nós. Será que ela que tem a pé? Eu tenho que ver isso? Tem, tem, tem. Segue ali e tem uma direita. Red Bull só pro titã porque ele é frio mesmo. É nó, Red Bull, estamos juntos. Beleza. Deus abençoe. Chamou nós de como? Aqui, outro piscina aqui. Ah, mas tá do outro lado. Tem uma direita. Segue aí que tem uma direita. Primeira entrada à direita, vai estar. E por que você não parou, pois, pera nós? Porque eu não tinha visto no mapa. Agora que eu parei a mijela, eu tô dentro. Ele tá sem internet. Você é doido, doidão. Baixa o farol. Pode entrar aí à direita nessa faixa aí que tem. Mas tem saída? Tuk, tuk. Tá bem, pô. O que vai não vai fazer. Os homens dali. Nossa, se eu tivesse errado a curva, eu tinha que sair, parceiro. Ontem, eu tenho um carrossel aqui. Não é carrossel não, a roda gigante. O carro é carrossel. Eu falei errado, foi mal. Desculpa. Desprovidir inteligência. Sim. Média que são, pô. 100%. Isso aqui é um parque temático, cara. Olha que legal. Você só levou a calçada do parque ali, mas tudo bem. Eu não tô falando, né, pô. Olha, tem até música. Ó. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, hein. Valeu, galera. O titã não deixou espaço pra passar, parar de buscar entrar no bagulho. Tem um carro aqui, véi. Como? Tem um carro aí? Mano, do nada entrou uma pampa atrás da carreta do titã. Vai de mim, Ford. A pampa. Pampa. Pararapati. Pampa. Mano, o titã não deixou um espacinho pra mim parar a carreta, véi. Dá pra ter colocado lado, véi. Muito egoísta, véi. Mas não pega. Vou derrubar seu retrovisor. Play! Quebrou. Pagando o outro, tá bom. Não, não. Você acha que eu vou pagar? O Red Bull só não manda pros outros porque eu tô sem... Não tenho pics deles. Ó, é 11, 9. Obrigado. Deixa eu mudar o... 11, 9. Deixa eu mudar o câmbio aqui. O tanto. E agora eu tô com 12 V Solidades. Você tá com quem? 12 V Solidades. Não é mais DC. É, o câmbio tava errado mesmo. E a Ania, véi. O tia... A minha anda com o caminhão automático aí. Com o câmbio errado. Não era só da história não. Acho que o do Meteor também tava zoado. Tava com curto, reduzido. Reduzido? Reduzido era pouco. Reduzido. O seu tava sem, praticamente. O meu caminhão tava sem câmbio, quase, cara. O J.C., eu não tô conseguindo mandar. Oxi. Ué, o quê? Eu acho que eu sei o que que é. É, I.J.C., pega a tampa. Não é pra mim que eu mando com o Titã. O que foi, doido? Eu tô tentando sair daqui, só que tá um labirinto aqui. É, igual, como fala, vai pra ficar saindo em Las Vegas, não tem saída. Eu passei no meio das carretas no estacionamento. Não, mesmo lado que a gente entrou, praticamente. É, só que do outro lado. Exato. Boa, garoto. É, do mesmo lado, mas do outro lado. É. Tem uma repórter fazendo reportagem aqui. Ah! Esse cara tava fazendo TikTok. Vai ser, trata, garoto. Era pra direita. É, piloto bom. Ei, deu o L na caíta. Ei, torceu o cabo agora. Torceu a mangueira. Vamos? Ih, vai dar outro up. Que isso, amigo? Vai dar outro L na mangueira, a gente tá. Ninguém dobrau de volta. Caminhão ficou sem ar, piada. Acho que você quis dobrar a mangueira agora. Caminhão ficou sem ar, pô. Acelerei o canal, saiu no outro lugar. Eu quero ver da live. Ele acelerando. É o caminhão. Sacanagem. O J.C. O J.C., mandar o DIN. É nóis, J.C., mano. Deus abençoe. Você conseguindo ou não conseguindo, Deus te abençoe da mesma forma. Você tá doido. Massa demais. É nóis saber que vocês apoiam de dano. Muito massa. Estamos indo para Coutiriba. Curitiba? Coutiriba. Curitiba. 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 Sabe... Ô, as americanas, passou uma caída. O meteoro ainda tá meio... O cara já saiu, mano, véi. Ah, não, véi. Pode esperar a gente passar por você primeiro, ô Gabriel? Eu tô de 450, eu tô fraco Fraco Mas é um comboio, amigo Fraco é o meu 520, que não passa de 100 por outro Agora a minha anda Pra mim a live caiu e cai a sessão Eu tô na sua frente, tá? Piscando o farol? Tá, tá bom, tá A sessão caiu, tá Tem que ver se a live vai voltar, mano Voltou, voltou, voltou Voltou? Voltou Tem que mandar comprar uma cerveja pra ficar massa Caralho, a tua sessão vai mandar uma demo A live voltou, tenta entrar, ô... Entravei Agora fui eu A live voltou agora, tá de boa A live voltou, mas eu caí Você caiu? Vocês querem que eu feche a sessão e abro de novo? É, eu não tenho que... Ah, eu encontro aí, encontro aí Encontro aí, encontro aí Encontro aí, eu tô assustado Vou tá dando um bagulho de rota, às vezes Como tá fazendo live, abrindo comboio Aí, às vezes, dá uma bagulho de rota Tá usufruindo dos cabais Acho que eu tomo no calote Como é que você toma calote do iFood? Não tem compão, velho Tem, se o entregador não entregar e comer seu pedido, já era Aí, você vai ter que esperar o iFood Como você não toma calote? Se o motoboy não entregar, você fica sem Aí é o motoca gordo Nem sempre, viu? Se você pedir, ó, quem for de Barueri aí, ó Pedindo McDonald's de Barueri Depois das nove, também, esquece, filho Tem que dar sorte Se o pedido não chega Só toca com O de Tapevi Você pensa, em Tapevi chega, só que chega errado E Barueri não chega E aí, chega comida Não, não chega Não chega Fica com o mudidão do lado Não chega Literalmente, o motoca fica parado no centro de Barueri lá e não sai Não, ele fica parado e comenta o lanche, olha Aí, os motoca que tiver na live, já sabe, ó Vamos fazer os pedidos, hein, mano Eles ganham lanche direto aí de pedido que cancela, hein Olha lá, hein O Emiliano Freitas Seja bem-vindo a live, Emiliano Avalia meu notebook Vou mandar as informações nele Puxa Avalia, pô Avalia, ele quer que a gente vê se o notebook dele roda o jogo Hoje em dia é pra rodar o jogo de boa, mano Dependendo, ele quer saber se roda ou se ele vai aguentar É Tem uma grande Tem uma grande Tem uma grande Tem uma grande Aguentar, ele pode aguentar até no mínimo Mas rodar de boa, assim, é outra coisa Tem uma Ó, tem uma grande diferença de você rodar o jogo Olha lá, olha lá Aí é verdade Aí é verdade Eu só faço isso Tá vendo? Como eu sei Mas os motocas não se conhecem as malandragem Ou quando o motoca vai lá e coloca que o cliente não tá no local, assim, né Mas conhece a malandragem Fala, JC Vai fazer Lanchão do Mac canta Fala alto logo na cara da PRF Da PRF Vai dar o que? Metiu o farol alto na cara da PRF E aí é bom, viu Esse cara tá pagando, hein, mano Meu, sabe o que é legal? Porque eu perdi aqui do lado de casa Totalmente O que é que tá no prazo agora? Ó, asfalto recém-feito, não tem nem as faixas indo choque Aí sim Aí, hum Ó, os cara faz um pedaço do asfalto, deixa outro pedaço sem, cheio de buraqueira Aqui no município vizinho tem um negócio assim Que é tipo a divisa entre o município Tem uma curva que é de dois estados de terra Porque Um prefeito não quis fazer e o outro também não quis Daí ficou a metade Tipo Até um pedaço tem asfalto No outro tem Aí tem uma curva que não tem nada Que é o que divide os municípios Daí depois o resto tem asfalto de novo Aí essa caixa Aham No, Emiliano, 8 de RAM, 256 de armazenamento Processador é um Intel Core i3 Vai sofrer É, vai querer ser que nem o Corel jogava no Note Vai chorando Você não vai conseguir jogar com muito mod e nem com boi Sozinho você vai jogar de boa E depende mais rapidamente do que quer jogar Hum Se for um EA vai jogar tranquilo Mas se for um Rotas Brasil, um RBR, um Sul Paraná Você vai passar uma dozinha No Adorado talvez No Adorado Tá ficando bom agora também nos gráficos Então vai pesar um pouquinho A realidade é que ele não tem bagulho gráfico Então ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem placa gráfica Uhum Se você apagou algum dia antes tá? Não, tá sem resenha ali Tá não Mas cama era pegar um Note já com memória gráfica A placa inteira integrada Ou então pegar uma Note com a 3060 dentro Tem muito notebook que tem placa de... Pra você jogar de boa mano Tem que ter pelo menos uns 16 de RAM Mano, se você jogar... Se você não grava nem nada Pra você jogar de boa E oito de... Oito de... Proca de vídeo É nem questão de jogar assim Rodar qualquer coisa Pra você jogar de boa Rodando a maioria dos jogos da atualidade Com a configuração igual a minha tá bom Se você não quiser jogar muita coisa pesada Não, mas é nem questão de... É, se você não quiser gráfico no caso Se você não quiser gráfico, mano É, pesado Meu jogo tá rodando liso Eu tô espelhando tela Fazendo live E tá liso Transmissão tá lisa 60fps Fluido Olha, se quiser igual... Igual mesmo pro meu uso Eu pego um processador forte Pra... Uma placa forte também Porque... É bastante multitarefa Então... Tem que ter um processador forte Então... Acho que vou ter que pegar um para-choque novo quando chegar no quarto É... O Emiliano... Mas lá pra frente eu vou botar 12 de RAM nele Mano, o RAM não é tudo não, cara Tem que pensar aí... Ah, não diz tudo não Processador de placa de vídeo Um... Um... Crash aí de novo, hein Hoje como? Entrei na sessão e crash Hugo Manopla Seja bem-vindo ao live, mano Membro do canal chegando por aí Boa noite, salve mano Tudo certo? O J6 eles moram juntos É... Não, mas tá doido Ó... Ó... Eu e o Mandrake a gente mora em São Paulo Só que cidade diferente Eu moro de um lado de São Paulo Ele mora do outro lado de São Paulo Tipo... Uns... Oitenta... Uns oitenta ou é cem quilômetros de distância Ele fora... Ele mora no extremo de São Paulo, na verdade Porque se passa de São Paulo É... Eu moro no extremo... Pique Suzano pra frente Você mora perto de Mogi Mogi já é fora Mogi já é fora de São Paulo Já... A minha cidade onde eu moro já é fora de São Paulo Aqui já é município já Não é nem São Paulo mais É... É extremo São Paulo, no caso É... O... E o Gabriel Arta é do... Rio Grande do Sul Ele chama... O que é isso? Ele chama pão de cacetinha Ele chama pão de cacetinha Danada No Emiliano eu jogo mais solo E vou pôr o mod de conjunto e só mesmo Mesmo assim mano Você tem que ter um negócio um pouco mais forte Que é pra não ter dor de cabeça Red Bull, voltei Boa Red Virei do Sul É impressão minha Olha essa noite, tá demorando pra virar de vez Uhum... Eclipse, eclipse Eclipse, eclipse Eclipse, eclipse Eclipse, eclipse Eclipse, eclipse 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 Eclipse, eclipse Eclipse Eu sou chofé de Celtão. Bad Boy! Seja bem-vindo à live, Ted Boy! What you gonna do? É Ted Boy, não é Bad Boy. Ah, tá. Desculpe, errei com o moleque. Errei com o Nemar. Errei com o Chico. Hugo, eu uso uma 3060 Ti e uma... Chico, se me quiser isso. Futuramente quero uma 4070 Ti. É pouco, é pouco. É pouquinho. Coisa pouca. Me dá 160 aí que eu compro. É o preço quase. É quase o preço da moto mesmo. Me indica no seu trabalho. E vocês estavam... Vocês estavam achando que eu estava sonhando muito quando eu falei que 100 mil ia fazer o PC, né? Ah, mas gastar sem conta no PC, mano, tem que ter muito retorno, velho. Cara, tem que voltar pelo menos uns 300 mil, velho. De retorno, pra gastar sem... Pra gastar sem viver no meu lugar. Ah, quem tem 100 mil de PC é o Coringa. Ah, mas... De um... De um computador, né? Você tá ligado? Ahn... O JC, você não gosta muito de caminhão, não? Oxe, sou apaixonado por caminhão, velho. Só que na vida real eu não tenho caminhão, né? Só que na vida real eu não tenho caminhão, né? Eu sou do jogo só. O WJC, eu não entendi o WJC. Mas é caminhoneiro virtual. Só brinco com ele. Eu trabalho com caminhãozão elétrico. Web caminhoneiro. Eu sou web caminhoneiro. Eu só paro de dirigir quando acaba a luz. Oh, oh. Agora que eu entendi. Hãn? Agora que eu entendi. Essa fala é do DJ Wagner, hein? Se eu não me engano, é no CD Tamilian Lobby. Sim. Hãn? Sim. Você entendeu por causa do oh, oh? Aham. Não foi por causa disso. Aham. Ué. Barbaridade? Aí do nada. Aí do nada. Aí do nada o DJ Wagner falando no CD. QRA Titã. O caminhoneiro virtual. Só paro de dirigir quando acaba a luz. Oh, oh. Aham. Aham, Ted Boy. Valeu isso. É o que? Vai repassar a mod pago no inferno. Vazador de mod filha da puta. Pagabundo. Que isso? Pra que agredir? Esses aí que estragam a comunidade. Matou ele. Matou ele. Mas vem pra cá, vem pra cá pra mim te dar os... Tô. Aham. Estou conectando. O terror está voltando. Hahahaha. En? Aham. O que que deu? O 5 terror está voltando Mano, eu só não freiei Porque senão eu não ia subir isso aqui nunca mais Eu ia ficar pra trás Mano, o bagulho está subindo camada 100 por hora, se eu não reduz isso ali Pra ficar atrás do Gabriel Pode esquecer o meteor Pode esquecer o meteor Esquece É igual o áudio do SMzinho Só você quer jogar, é? Deixa eu jogar também Deixa eu jogar também Só você joga Verdão do videogame, é? A live dele Os áudio dele não dá Começa os bagulhos não dá Comprou o meu e o seu? Você comprou o do jogo? Você quer jogar também? Você comprou o seu jogo pra mim? Tá cego? Tá cego É rapaz Mas se eu vou me fechando, ela quase me jogou pra dentro do bolo Na minha tela eu estava longe Ah Ah Padraque, olha a live Na tela dele está falando O JC, caraca Ah, o JC Eu não gosto de quem vaza mod não Ai ai Parecia um caminhão da coca do nada Nem farol ligado Nem farol ligado Tinha farol Nem farol ligado Tinha farol Ah Tem um farol ligado Não tá Aí ó Tá brotando Bicho Tá brotando Os NPCs Os NPCs Tá brotando do nada Deve ser porque o Andrade tá tentando entrar na sessão Aí tá escondando os... Não, tem nada a ver Eu não vou aparecer perto O JC, cadê o dia? Cadê o dia? Não, tamo na Alaska Acabou a luz Eles não pagaram a conta O Vinão chegando por ali Bem-vindo a live, Vinão Cola o Discord com nós, moço Vinão é membro do canal, rapaziada Já vai fazer 14 meses Polícia Polícia 14 meses Vou funcionar de direita Atrapalhando o tronço Ô, sacanagem Sai Sai Ele que falou, ué Eu sei Tô vendo Vinão falou com você Aí no meio Vou funcionar de direita É, não é Kombi É Maroc Desculpa Bombaroque Ah, Maroc Olha, agora Agora as polícia Estão regionalizadas Nós, o que? A mãe de quem? Regionalizada A gente tá rodando aqui A gente tá aqui No município De que? Morela Mas tá onde aqui? Santo Antônio de Platina Não sei nem onde fica De Platina? Ah, tá quase zero no game Então Só porque eu sou bronze Vi não Vou que você só é bom Na descida e vazio Resumido Nunca Ó, o JC É o que? É o que? É o que? Eu lembrei disso também Na placa Na placa tá abreviado Santa Antônio de Platina S.A. Platina Eu li Sa Platina Sa Platina É isso aí Sério É o que? Puei Volta a lombada A primeira lombada Se eu não me engano Tinha um NPC pedindo carona Não vi não O único que presta ali É o 250 E olha lá Se tiver vazio Bebe não É o que? É o que? É o que? Amigo meu Trocou o motor Pra poder andar Aquele que Aquele que Empada Capundava Ó, os boss 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 Onde o blitz aqui Tá impedido Tá impedido Desligar o farol aqui Levanta a suspensão Ah, logo vai dar Logo vai amanhecer É sete e meia Mas não adianta muito A gente desligar o farol E levantar a suspensão não Porque a gente passou No lugar iluminado Então eles viram os caminhões Os caras fizeram uma blitz ali no local estratégico, final multimídia do Fox, multimídia do Fox e o painel do Gol G3, e o volante da Surf, atualizado. PTO 2018 que eu transformei em 2025 usando peça de carro pequeno. Ah, e os botões da porta é do Gol G4, tem que baixar e subir o brilho. Subri o vidro. Os caras esquecem que é comboio e sai correndo. Não, manda lá que some, né? Eu tô aqui, ó. Tô aqui. 60inha. Tem que conseguir chegar, caramba? 60inha, 70 agora. Não vi não, o volante comprou na fila por 40 contos. Oxe, feira do rolo ali, ó, do São Miguel. Não, feira do rolo do São Miguel não, ali, do Braz ali, ó. Feirão do Braz ali de madrugada, feirinha da madrugada, várias peças de carro ali baratinho. Na 25, com procedência duvidosa. O JC aí tá mudado aí, é. É, um caminhão com peça de carro pequeno, um carro pequeno com peça de caminhão. Não é pisca-pisca aqui, não. Vou dar um break check na sua frente, você vai ver. Você vai fazer break check, cuidado pra tu tomar um check. Break check? Cuidado pra tu tomar um tiro. O Vinão, o feira do Laire. Olha o trem. O feira do Laire. Ô Vinão, entra de torne, Vinão. Vem cá, mostra a sua voz pro povo. Mostrar? É. Ih, eu tô vendo a luzinha piscando lá em cima. O Bodeirão do Milão. Ó, tem uma Kombi lá embaixo, ó. Tá a vida se arrastando ali, ó. Vou parar até no pouso pra ganhar conta. Então, deixa que ele tá mato, ó. Vai ficar empocado. Vai ficar empocado. Vai ficar empocado. Oi! Cara, o PF tá a 20 por hora aqui, Zé. O Vinão tá alto. Ah, tu tá esperando a Kombi. Poxa, a Kombi já tá aqui, já. Reduz. Aperta o pé pra ela não passar. Tá vendo a subidinha? Ele se lascou. É, moeda. Botei o cruzeiro em 40. Porra, essa Kombi. Comendo fácil. Ninguém viu nada. O que aconteceu ali? Foi abertura pro chão cavalo de pau, né? O Elias 27. Seja bem-vindo a Live Jovem. Salve, cadê o Bob do Cavalo e o Cavalinho? Não, o cara insiste em dizer que o meu controleixo é o controleixo do cavalo e o cavaleiro, não tem nada a ver. Vé, Titã, você deu uma teletransportada? Ué, 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 que isso? Que isso, velho? Que isso? Gente, efeito sobrenatural é isso aqui. O Titã do lado sumiu pra mim. Tem ali Londrina. Londrina tá meio... Acho que o Renato West já tá gravando caçadores de lenda aqui, velho. Ele faz isso. A gente tá tendo caçador de lenda ali. Não vai entrar não, escândalo. Não vai, não vai. Ó eu aqui, porra. Não vi não. O Mimife que vou botar botando ali pro litoral. Ataca não, os carregamentos. Leva eu, Vinão. Tá eu. O Elias, você falou que o Bob tá à venda aqui. O Bob Tutorials? Não, tem um constellation do cavalo e o cavaleiro tá à venda aqui, o branco. Tá à venda ou tá rifando, sei lá o que porco tá acontecendo. O Bob tá à venda, o Bob Tutorials. Ai! Não, garante. O Bob Esponja? O Bob Esponja? Não vi não, a mulher vai comigo. Larga ela em casa e leva eu, caralho. Fala o seguinte, larga a sua mulher em casa aqui com a Camille e as crianças. Vamos nós dois caminhões. Ainda bem que aí o Tietchan sabe o que fazer comboio, então eu vou junto aqui ó. Agora, né? O outro sumiu. Toma. Toma, esperta. É, agora que a forma conseguiu acompanhar, né? O Elias é o vinho, é o vinho que ele tá rifando, vendendo? Será que porra que ele tá fazendo? Achei que o Tietchan tinha caído da live antes. Não apareceu no mapa. Não, só aquela hora que deu um pico da internet, eu volto. Gabriel caiu. Acho que o Gabriel caiu de novo. Ele tá... Não, eu não caí, mas o jogo crashou, crashou. O Elias, ele falou que vai parar de dirigir por causa do molusco. Oxi. O que que a raposa de nove dedos tem a ver com isso? A raposa de nove dedos, as ideias. Elefências. Não foi a raposa que destruiu a vila da aldeia da folha? Então... A outra raposa... Não sei. A outra raposa... A outra raposa... A outra raposa tá destruindo a vila da aldeia do Brasil. Irmão, por que você vai entrar na esquerda, irmão? Você só vai fazer trânsito, irmão. Ô, irmão! Ele vai jogar na minha frente, quer ver? Pada aí. Eu vou jogar ele lá na... Ô, Elias. Ele vai parar de dirigir por quê, mano? Não tá dando bastante via na estrada, não, cara. Quem tem caminhão que é autônomo, mano. Tá difícil as coisas, né? Esse governo de... Curna aí. Só tava botando taxa. Tinha mais taxa. E taxando todo o molusco. E colocando em fogo. E o bagulho do DPVAT voltou. É um bagulho meio louco. Mas aqui não é canal de falar de política. Então vamos falar de caminhão, né? Não é esse. O JT... Você é caminhoneiro ou o Vinão? Sim, o Vinão é caminhonista na vida real. Na vida real. Vamos aqui no Cospida Real, né? Eu sou o quê? O robô? É. Mas não. Eu sou web caminhoneiro. Eu sou web caminhoneiro. Caminhoneiro virtual. E o ônibus da 1001 passou, moleque? Igual o André que você... Web marginal no ERP. Ainda bem, né? Ainda bem que é web, né? Web marginal. Web entregador de iFood. Web bandidão. Se for assim, eu sou web racheiro também. Porque eu só tiro racha. Eu não aceito torço. O jogador de Minecraft que é o web. Ele tirou racha com a Fiorina e perdeu. Não. Eu bati na Fiorina. A Fiorina deu vantagem de ficar parada ainda. Miguel Paraná. Seja bem-vindo à live. Qual o nome do jogo? Eurostrunk simulator 2. GTA San Andres com mods. GTA San Andres com mods com GTA San. O World of Trunks com Ray Trace. Ray Trace? Não, mas ninguém. O JC aí sim, está amanhecendo. Boa, JC depois de 495 dias. Apenagem caro da miséria. Sempre 12 reais. O JT aí sim. O JT aí sim, está amanhecendo. Boa, JT depois de 495 dias. O JT aí sim. O JT aí sim. E eu entro para a direita com o meu voo para a esquerda. Sacanagem. Oxi. Quebra de asa aí. Você viu? Olha. Eu vou voltar para a direita para passar ele. Ele vai jogando só a frente. Sacanagem. Olha o trecho aqui. Está todo mundo fazendo isso. Lá na frente também está. O busão foi para a esquerda. O caminhão foi para a esquerda. Olha lá. Olha o elétrico fazendo igual. En Bereira. Olha. Olha o elétrico. Óbvio. Olha o elétrico na casa. ilo. Quer ver. A shin te pela mulher vai voltar. De novo. Eles estão fazendo spam desde lá de baixo, o busão passou tá ligado, o busão consigo passar, agora esses dois aí tá, o elétrico foi embora, vai tio, eu não vou nem me aventurar, não, porque eu joguei farol nele pra ele sair daqui, olha o Fabiano Halp, olha o homem aí rapaziada, o homem que fez essas carretas aqui pra nós, a vida é doido, tá vivo eu, mina, o Halp, mostra os carros por fora aí, boa noite jovem, ué, 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 a pista é duas faixas, a escane é do LG Halp, e o Meteor é uma exclusividade que o Gabriel fez pra nós, esse não é o nosso não, não coloquei o nosso pra deixar de download aí porque, né, vai que, vai ser, vai ser, e como ninguém tem o Cider Top igual o nosso na comunidade, nós tá usando o nosso. Mano, eu tô tomando um couro pra um quê? Vou, tá bom, tá bom, tá bom de boa. E ele tá tirando com você, viu, ele foi pra esquerda, voltou, aí agora ele tá aqui botando na esquerda aqui, ó, achando que ele vai ultrapassar, vamos ver então, então vem, então. até passou uma faixa. Ô, foi morto, tá? Ô, mano, eu dou uma quebrada de asa na frente do FH e ele vai junto, então, olha a live pra você ver. Eu vi, tão vendo, na verdade. Agora pra segurar, pra você filmar meu carro. Vai pra lá, solução, né? Quatro balzeiros atrapalhando o trânsito e um Fusca no meio de todo mundo. Gente, acerto o Fusca. Falou, ó o outro protegendo. Ô, Halp, a librelata não tá funcionando. Tá sim, mano, mas só que os Bertin só usa rodoforte, então nós tá de rodoforte. Kili, mas Fakini é no bitrem. Então, ó, Fakini é bitrem e nós não tem bitrem, Fakini. O Red Bull quer o que bota o download dos mods. Não, mano, não precisa não. Mas, ficou. O JC aí tá bugado. Não é que tá bugado, mano. É que os caras ficam jogando de um lado pro outro, pra ter que dar uma quebra de asa. Abriu a terceira faixa, hein, ó. Bem-vinda a Pré Prudente. Espressa nessa turma ali e tá os dois andando junto, ó. Tão conversando, parece. Tem peixinho não, esse que tá no busco. Esqueceram de comprar. O orçamento tava caro. A cena da Scania ali, ó. Você tá doido, bigão. Halp, a Scania tá estranha. Muito longe do Scyther da Gabi. Eu acho que é lag do MP, mano. Porque tá de boa. A distorção tá normal. Não, não. Fica aí, farol. Eu não vi. Plutão, né? Plutão, né? Plutão, né? Desveu acento? Uhum. Quer dizer, então eu vou ver agora, na verdade. Já passou. Passou? Passou. Então eu tô com o delay. É, avança. e o ralb amanhã de noite com a gente são fernardo do campo na mercedes pode carregar vai vir pertinho é quase né o red bull pedindo para o povo deixar o like hora rapaziada bater a meta aí 50 likes aí e é o herói da estrada ali não apareceu e para mim tá verde nem tomei muito o andré que está de prova que ele tá vendo a live eu não tô se embora eu vi agora tava fechado o red bull falou que bater 50 likes bateu não caralho para mim tá 42 nossa crachei o gabriel aí não mas você não tem freio caralho nossa mania fica uma cena muito louca terra express seja bem-vindo a live expresso manda o pompom já já nos deixa nós voltar agora que eu mando o pão-pão manda o pão-pão o gabriel me jogou o pão-pão que me mandaram para mim aí o titã para de tropeçar nos fios aí zé o pão-pão foi mal rapaziada eu caí no meio dos fios aqui deu errado aqui tudo aqui me lasquei agora o jogo não quer abrir agora o jogo não quer abrir rapaziada é massa cadê o B.O. agora me segura carai eu quero ver chapuletão na minha traseira ele não sabe frear esse pão-pão o jc tá bem pra mim tá 51 red bull df5 tá com 51 deixa eu atualizar aqui também o cara que sobrou até pra mim né véi até eu tomei essa puletada não eu tava passando eu passei eu comecei a passar buzinando quando eu vi a setinha piscando tinha como sair mais já tava aí eu tava vendo o retrovisor eu falei ó titã puxou pra esquerdo o gabriel vai vinte e boa na hora que eu olho pra câmera 2 ele veio buaaaaa mano se ele tivesse buzinado eu tinha saído cara que eu não tinha eu tava tocando na buzina de trem eu não ouvi eu tava na metade da carreta ali daí eu comecei a ouvir a luzinha piscando eu não tinha como voltar mais é que a de trem ela faz ela vai faiana no final ela dá eco mas ela vai faiana aí pra quem tá pra frente na verdade não pega foi engraçado depois eu vou voltar a live pra mim poder fazer um clipe desse bagulho mano na minha tela ficou certinho mano eu vendo os dois viram o titã foi e o gabriel veio só falta só faz edição e coloca acabou o freio mano se o jogo não crachasse seria mais da hora cara ETS2 explorando a américa ai que tem explorando a américa que mapa é esse é o EAA explorando a américa EAA como é que é o nome? tipo o que os portugueses fizeram no começo do brasil aqui né explorando a américa o HEDBUL atualizou tá 51 atualizei e tá 47 meu YouTube tá todo bugado mas se vocês tão falando que tá com 51 mas se vocês tão falando que tá com 51 mas se vocês tão falando que tá com 51 eu aaaaaaaaaa acredito Oxi 3 Step? Montou os 3-step do nada 52, só na minha O JC bate da feia Burrice do Gabriel dessa vez Não, eu estava certinho Eu avisei, eu buzinei Você não viu a seta ligada não, seu motoqueiro? Você não viu a faixa que ela ia recolher a faixa? Depois você viu que ela ia recolher a faixa Não recebe ser direito não, vagabundo? Caramba, o cara deu uma de motoqueiro de caminhão Aí depois não é que está errado que derruba as motos Depois não é que está errado que bate nos fusca Agabundo Todo errado esse cara Nossa, a visca é da roxa vindo Engraçado que só ficou ele na sessão Crashou o jogo todo mundo Só ficou eu na verdade Eu vi vocês dois saindo Aí eu caí junto Meu Deus do céu Nós podíamos falar pelo PX, né? Para eu usar meu PTT Agora? Depois de... Em outra live nós fazemos Agora já foi Eu tenho PTT Eu tenho PTT massa Isso aí é da hora de fazer em vídeo Em vídeo com PTTzinha PTT massa Ele está de boca no PTT É, PTT Você viu? Aqui, o PTT aqui Está aqui, estou mostrando a câmera O PTT Um cordinho Está com PTT na boca Vai Vai PTTzão Ele gosta Ou será que não? Vocês querem saber da boa ou da ruim? Cri, cri Ahn... Tá boa Tá boa que eu ganhei dinheiro Com o quê? Aí você pergunta E é ruim E é ruim E meu pedido foi com o celular O JC Eu não encurti Hã? Ele vai passar fome Eu entendi Já estou pedindo outra coisa aqui Já, entendeu? Culpa do prefeito Estou inventando agora Seja bem-vindo à live Meu jovem Uma placa de vídeo boa Para o Ryzen 5 4600 Uma placa de boa Para o Ryzen 5 4600 A 3060 Ti Tá bom Ótimo Mano, todo mundo que me pergunta Isso seria Mano, todo mundo que me pergunta Estou não recomendando essa placa Foda-se Mano, falar de placa Aí vai ver a placa Explode Falar de placa de vídeo Falar de placa de vídeo Para mim é 3060 Ti Pronto Acabou E já está ficando ultrapassado É, ela tem um desempenho mais forte Que a 4070 É 3060 técnico de informática? É, a 3060 técnico de informática Engraçado que a 3060 A 3060 o desempenho dela É mais forte Acho que eu ia dar 4060 This is incredible Sessão está aberta Bacum A Benta A Benta A Benta Vai pegar a tampa Ai, crap Velho Que tampa A do teu Trolei Tro, 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 sling Red Bull Uma 1080 também é boa Para esse processador Mas a 1080 é ultrapassada Está muito antiga E a TI também Vai ficar Acabou de passar a borrinha Ver escuta Tô ligando pra você Ligando pra você Nerd Que dá boa e eu sou para o senhor E aí E aí E aí E aí E aí Espera aí que eu tô chegando E aí Eu fiquei bem no local do acidente Então eu tô uma quadra uma quadra para trás Umas quadras passadas Tem que ver ele falar Tem que ver ele falar Chique E aí 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 O Um E aí É E aí E aí E aí Tom? Ah, buzinada pra sua mãe. Vagabundo. Ah, vozinha, não é de boa. Cadê sua carreta, Mandran? Tá aqui? Eu não estou vendo. E agora? Tá vendo? Meu Red Bull não é nada, 1080 ou 1080 é a mesma placa, ainda bom que eu estou vendo. Qualquer placa de vídeo é melhor que a 580. Apareceu ainda não? Vamos andando que já apareceu. Às vezes é bug do MP. Luiz ETS2, seja bem-vindo à live, mano. Salve. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu adoro essa entortada aqui que ele dá nesse trecho aqui. E aí E aí E aí Meu caminhão é branco, vai sujar de barro. mailing E aí E aí E aí E aí O dois com ele e as capinhas nos parafusos, sabe? Mano, será que patinou? Eu vi. Patinou, mano. Ainda atirei o pé, pá. Será que era 1.50 assim, nessa subidinha assim de areia? De chão, ou... Depende do que você der, você escuta o pneu. Tá na hora. Como é que faz? Caralho. É real demais. É o cara do Zepet do Norte. O Red Bull vai jogar com a 20JL na Elite Brasil. Elite da rodagem, vai fazer aquela carreira máxima. Carreira da Enjoy. Dá 1.50, essa poeira tá bem mais realista. Olha o ruim de roda ali, ó. Ó, ó, ó. Ó o roda presa lá na frente, ó. Olha lá, olha lá. Ele é roda presa ou ele é presa a roda? Olha lá, olha lá. Eu só não reparei na física da 1.50. Ó o roda presa lá. Ih, vai entrar de ré. E aí, roda presa. O cara tá no teclado, hein. Você vai, Gabriel? Meu Deus. O que ele tá fazendo? Também não sei. O outro também entrou errado. Cara, ainda dá pra entrar aqui assim não, mano. Caralho, eu vim colando no muro, velho. Caralho, eu vim colar lá do outro lado. Não, tem que ir na onde o Gabriel foi, só que não, do jeito que ele tá. Peraí, morreu aqui. E aí, Kombi sem pressão. Tá descargando uma pedra, mas tudo bem. É que tudo bem que tem poste, né, na carga aqui. Poste dá pra levar no saí de um rosto, pra abrir a sutiã. Entendeu? Mano, imagina bem que bitranho aqui. Tem que entrar de rede no golpão, tá? Tá zoando? Tá aí dentro de ficar o pão indo, será? Uhum. Você já descarregou? Sim. Será que eu já vim aqui, já. Ô, JC, vou ter que dar uma saída aqui, mano. Mas já deixei o like pra você. Pra dar uma força aí. É nóis, o JC. Tamo junto, mano. Muito obrigado pela presença. Top demais. Ô, Red Bull, não subestime os jogadores de teclado. Formal, desculpa. Porque o nosso amigo aqui é... É profissional. Ele é profissional, ele gosta de jogar, ele gosta de chupar uma cana, ele gosta de dar um pouco bacana. O nome dele é Alon. Eu dirijo muito bem pra quem joga no teclado. É, o Red Bull dá uma carreira massa no teclado. Red Bull é meio doido. Virou isso. Olha, eu tô vendo não de que eu tenho que descarregar. Bem aqui, ô, já tô. Bem no meio do galpão aqui. Por causa dos riscos, não tá aparecendo pra mim. Pra mim. Pior que tá aparecendo de boa, mano. Não te arrepiei. Eu vou descarregar e já pegar outra carga aqui, não sei se copia. Vamos ver pra onde vamos. São Carlos. Os Três Corações passam por onde? Sorocaba, dentro de São Paulo. Marilha. Vamos ali pra Três Corações. É bom que a gente pega a cartela branca todinha. O Luiz é TS2. Eu apoio aí, Tita. Você fazer uma série da vida de vida real. Oxe, maluco. Que é isso que eu falo de vida real? Ele só falou. Não, não. Isso do bagulho de vida real não é TS2. Eu não gosto não, mano. Pensa pelo lado do ponto. Tem carro agora. Sempre teve. e aí e agora tem e aí e aí e eu tenho rs6 e desumilde esse cara já tem logo rs tá aí e 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 aí o meu pai vai ficar criando historinha mas não eu nunca fui bom que criei historinha é por isso que eu não joga eu metre criávamos vídeo é um massa e aí E sei lá, veio a sugestão na minha cabeça Ele falou do nada? É, ele falou do nada Não, 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 tô ligado, né Tá a hora, mas eu não curto não Ah, achei que você ia me dar uma caneta Uma bicicleta completa PXT Oliveira, seja bem-vindo a live SoftTang, galera da Cal Vocês vão fazer live jogando multiplayer Não tô chorando O Wagner fez live ensinando a jogar Vai ter uma fuma agora Não, saber jogar nós sabe Só que, mano, pro nosso PC Não vira jogar naquele bagulho de De um milhão de players, não Porque dá muito lag E o PC do nosso aqui Tanto o meu quanto o do menino é meio fraco Como o quê? Você entendeu Tanto eu como o teu Tanto eu como você O Gabriel não considera fraco Porque o dele tá jogando tudo isso Sem placa de vídeo Então resumindo O meu é fraco O meu PC é bem fraco Quando ele colocar uma placa foda mesmo Eric Silva, seja bem-vindo a live Meu jovem, boa noite No caso No caso Você ter que colocar uma placa Sabe qual que é Você teria que colocar uma Sei lá Uma de 12 GB O Gabriel Já passou o desempenho Lá pra casa do caramba De 12 GB pelo menos Qualquer uma de 12 GB 30, 60 40, 60 É? Porque se ele colocar uma de 8 Vai ficar, tipo Brigando com o PC É Então ele tem que colocar uma Mais forte com o processador O Oliveira lascou então Não, mano Pra não rodar tem que ser assim A gente não está aqui Meu para-choque É Saindo daqui Deixa eu ver Eu já vou marcar o primeiro posto Já que eu preciso Abrar a STC Ó Tem um posto bem na 374 ali É lá mesmo que eu vou parar Espero que não seja grau Ô Drive Tem que dar a volta Ah Ele saiu pelo outro lado Por aí dá de boa Erguei o eixo da carreira Pelo, outro meu irmão Titã Porra Porra, tinha até a merda Responde você também Quer dizer, você me respondeu no caso Tá ligado, né? Entendeu? Na verdade Na verdade o trecho aqui Era pra nós ter vindo com o eixo levantado Porque é Quando ela é Esse eixo é direcional Ele se sobe e desce aqui Ele pega Ele pica aquele pneumático Aí lasca tudo Opa, sabe? Um carro rosita Referência É de menina Não, referência Você não entendeu Essa referência Eu não entendi Eu falava direto Essa frase Um carro rosita É muito cramado É a frase do Coran de Julius No nosso pedaço É isso Eu não entendi Não, você parou no posto Na 374 Ali depois da Da marca da rodada Puxa, pô Hã? Isso aí puxa É que eu já quis adiantar Errado Agora Realmente agora Eu vou ter que sair mesmo Daqui a pouco Vou ter que buscar Agora tá aberto Vai pra ponta aí Para trás de mim Gabriel Vamos Titã Passar aí O Red Bull Peguei referência Titã Manobra Manobra O Bruno vai passar aí Amei Não precisa não Não Deixa eu botar O Cadiga Cadiga O Cadiga Tá vindo Bolo do lado Oxi, oxi Ai Minha caeta Não é Pro outro lado Tá Meu Deus Eu xingando O Gabriel Aqui Já fiquei sem retrovisor Sem espelho De minha parte Não foi Sem para-brisa Aqui A porta Já não abre Mais Depois do Gabriel O Gabriel O Gabriel Passa Nossa O que ele tá fazendo Olha pra trás não Vim Não Não olha pra trás não Vim Tô olhando para Meu amigo Rapaz Se vocês manter aí Vai dar uma Serinha bonita Na live Não vai manter Ia ficar uma pena Bonita Tem que ser o tesouro Né Esse tesouro É foda Né Olha lá Parece faz assim No meio do caminho Se eu fizer assim Eu também não para Então eu vou subir Red Quietinho Portinha Reduzida 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 O metal estava Tudido Segundo Sacanagem Né Aportar o pé Agora segura Para o Gabriel Não passar Eu soubeira O Red Bull Falou que o Gabriel Tá tentando Ticletear os amigos Da aqui Tá Tá Ele Ele tenta Toda hora Sem vergonha Anderson Play Anderson Playson Seja bem-vinda Live Ih, não parou no farol Ah, peijão fogar Já obrigado Outro peijão Já obrigado Só Eu não gosto de peijão, cara Eu não gosto de peijão Peraí que não tem nenhuma Ducata aqui Uma calçada Já compro mais um par de pneu já Porque No pedido do Gabriel lá Porque Seja bem-vindo A live Anderson Vai Anderson Play Ó, tem uma Dodge Journey Duas Space Fox E uma EcoSport Um freio tem dia Nossa, eu crachei Gabriel, mano Ah não, Gabriel Mano Não, vem Ah, se eu morro, se eu disparo Mas se eu continuo Desci Por isso que é bom andar simulando Eu tô simulando Só que eu freiei Ele andou colado em mim E não parou Porque ele tava me se freteando Os amigos Você viu onde a EcoSport foi parar Na live? Eu vi A EcoSport me passou A cidade de me Eu vi Pra você ficou meio tipo Ah, como assim? Porque Você tomou uma pancada E sumiu todo mundo É tipo aqueles amigos de escola Quando o Pátio do colégio tá cheio Na hora do intervalo Te dá um empurrão e abaixa Some Você olha pra trás E tem ninguém É, se eu já fiz O teste tem o lindeiro Eu já não sei Ele foi muito bom agora Eu tô na esquerda ali segurando Pra o Gabriel não entrar Ele vem e pum Na minha traseira Tá né Eu ando Galera Levei um pano dos bruxos MP hoje Sem ter feito nada Serei bloqueado Somente aqui a gente Ah, pelo menos Você não levou o pano Pernamente Sem ter feito nada Sem ter feito nada Você fechou alguém Jogou alguém pra fora da pista Chapuletou alguém Igual o Gabriel fez agora Gabriel já tomou um banho pro bruxo Gabriel já tomou um banho pro bruxo É um sujo da porra Caralho, mano, Gabriel, velho Você foi o... O pessoal acompanhou ele antes do poder Mano, olha a sujeira desse TGX, cara Tá doido, cara Vai lavar o caminhão, ônibus Mano, muito bom, velho Muito bom, velho O Oliveira, pra que freio? Bobeira sua É, esqueceram de fazer o freio Da carreta do Gabriel, pô Não, não é possível, não Você viu a sujeira que tava o TGX ali? Vi Será que é pintar? É, deve ser algum prefab Alguma pintura skin, sei lá Fala nisso Pelo, deve ser do tráfico do mapa Cida, show de pano Credo que bosta Se ele seja do pano, é horrível Mano, zoado demais Eu acho zoado, né? Não sei vocês Eu não sei você O Red Bull falou que o motório do Man Era caçambeiro Sacanagem Maldade, cara Intensidade do freio Vou jogar meu freio em 130% Não, 125% Dá não, pra jogar com esses caras, não É uma fechada Uma pancada E eu consigo segurar, né? Você está no servidor já? Não Você já acompanha então? Gabriel, acho que você está descontando a raiva De algum dia aí, nem mim, viu? O que foi? Você está sobrando o pato pra me pagar também Exato Acho que ele está descontando alguma coisa aí Que eu falei pra ele No comboio pra eu passar vergonha Só pode ver O que eu fiz pra você, cara? Fala Nossa, eu botei lá atrás Na entrada delas Bem feito Vai Pra você pagar o pato O autosave de você que está ligado, não? O que? O autosave de você que está ligado, não? Porque toda vez que passa num certo ponto da rodozinha Eu jogo salva Num posto, sei lá Num checkpoint, no caso Não, o meu está voltando Está voltando bem Pertinho Olha só, a carreta da Atlas Uma da CDC Uma da Sattlog Ah, porra Todo mundo resolveu Vim pra rua Os baldeiros Uh, tem Coca-Cola lá atrás Por que o caminhão da Coca-Cola Está puxando a carreta da CDC? Ah, às vezes eles venderam, né? Só não tiraram a potagem É, a turma Nossa, tem uma de cabelo agora no pedal do acelerador aqui Pam, 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 pam É? Ficou igualzinho Ô, da Coca Vai devagar Joga uma aí Não, ele está puxando comida, cara Ah, joga um aí Joga um feijão aí Que feijão está caro pra caralho Joga um combo já Arroz Feijão Arroz Feijão E batata E batata O que faltar O que falta? Cala a boca Cala a boca Bateu Bateu Esperando o meu bagulho chegar, velho Atenção Veículo rastreado E a estratégia de muito pato lá É excesso de doce com coca, velho Se fosse o Christopher era Monster com chocolate Exato Monster e Barrinha de Bins Mas eu não posso falar muita coisa Eu estou com um pacote de amendoim Cobertura de chocolate Amendoim? Eu estou com amendoim com chocolate pretado Coberto Chocolate preto não Chocolate escuro É Você vai dar uma de milidade pra mim Toda vez Abra, 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 abra Abra, abra, abra Colocar a música do Eminem aqui, peraí Agora, Gabriel, você é meio burro, hein, mano O que? Não deu no off, não? Nem deu o TP aqui na frente Nossa, o transbido está aqui Dá o TP aqui na frente O transbido é pouco, tio O que falta? O que falta? A minha Batendo, né? Ai, muito bom, velho Badeira Deu um acidente aqui Trânsito de pedágio do caramba Olha Eita Eita Friboi batendo no meu balão No meu sai daqui E a Friboi de gente Não é aquela Friboi que tem papilão na caixa Eita Não sei Friboi quer dizer que é boi de graça Caralho, agora você foi no olho Comboi livre Comboi livre Comboi livre, né? Deve ser um livre Porque ele tá Não tá no boiadeiro Tá cortado Pronto pro consumo Deve ser da hora Ter uma plantação de churrasco, né? Vagabundo, me fechou Vagabundo Só dá pra ver o Mandrake Jogando de um lado pro outro Beijão Jogou no ladinho? Não, eu mudei Eu mudei a câmera aqui Pra dar uma olhada No meu caminhão Mandrake tá lá de um lado pro outro Parece que é uma minhoca É que esses carros não andam Tem que sair fazendo igual Na marginal lá Que os cara faz Tchum 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 Alex Gamer Seja bem-vindo à live Tchum 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 Tchau, cabalinha. Tá, agora ele anda. Quem? Tu. Morre ou não sou eu? Tu? Eu tô cravado assim por hora de ir lá debaixo. Ah, os dois feriou, velho. É fogo, viu? Os dois não. Deixa eu olhar pra trás pra ver se a gente tá vendo um Gabriel, né? Tá vendo um Gabriel. Os dois não, os três. Tem um tanque na minha frente. Tanque isotérmico levanta o combustível. Gabriel deve tá vindo... Gabriel deve tá vindo derrubando todo mundo. Agora que não tem ninguém na minha frente. É, Draco, acho que o trânsito é só meu e seu, viu? Pega o doce aí! Buf! Joguei aí. Ih, bateu na janela. Ih, caiu. Sou ruim de medo. A janela tá fechada. Agora que você jogou no doce de abrir. Eu tô me devendo KitKat. Eu vou preserir. Carroes. Fecham. Dá uma resenha no Camaro ali. Acho que talvez ele tá esperto. Opa! Ei! 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 Eu vi, hein? Pensei que tava mais longe. Eu tô no Camaro e eu tô. Cara, eu aço daora. Fui do... 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 Meu velho de.. Tchuu! O quê? Tchuu. Como é que faz? Tchuuu! Como é que eu falei? Esse infinito Aldo Gamer, seja bem-vindo à live, meu jovem Oxi, oxi, oxi Oxi, onde que ele saiu? Fala comigo, Aldo, salve, mano Vai entender de onde ele saiu Eu só sei que é o... O que deu, hein? Nada Rapaz, pra que ele fechar o cometa desse jeito Me fechou aquela hora? Ele não te fechou, ele só freio Pra que ele me fechou? Ó, tem um cara da Federal aqui atrás, né? Deba-se ele E pegaram a Blazer trazendo do Paraná aqui, ó Ixi, direto tá cheio, filho, ó Provisibilizado e atudo do Paraná Será que o sargento parrou ele ali? Gostar ali Ó o buscante Cavalinho dourado Ó o scanner roda Luxo Sei lá Ixi, tô com medo desse scanner Cuidado, que ele tá na faixa da esquerda Deixa eu ver se não tá acabando a pista aqui Minha outra placa é o trem Vou usar até o PX agora Você toma cuidado aí Tem um caminhão de governar Passando aí, viu? O PX tá desligado Caminhão de barca Alfa, meta-tango F, Romeu, 58, roxa Por favor, encostar no próximo posto policial Caldado da minha sirene do som de pede Ó Ó Ó Que isso, é Donkey Kong não, enquadra, mão na cabeça Enquadra Você já viu o vídeo do Carlinho? Que isso Da hora o O Natinho Maia falando Mano, você vê o cara dele com a boina Com a boina, bem de lado Tem policial pirata Estampa o olho Só eu tenho medo De policial pirata E as motos na reduzida Ela faz bo E não é a combinação que faz muito bem Quando você vê um pirata e um bo Você já sabe que Seja que a moto Ela chega com ela Quando dá aquela pro outro lado Na nova Blu 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 Ih, ué Cê foi e voltou? Ué Tá me ultrapassando de novo? Ué Ué Vem De já vu? Eu já vi essa cena Bude já Bude já Ninguém julgue o Portugal Pronto E aí ele levantou em levantou o bumbum o sapato o Gabriel some agora ele não vai mais saber de comboio e você tenta cara você tem que ter em milhas já falei ele tá em milhas por isso que ele tá em 60 na verdade ele tá em 100 e confundiu as pílulas eu vou tomar esse aqui para mim poder continuar o pega tomou calmante dormiu no volante e morreu o redbook que meu deus tá tudo louco dentro da roupa e aí eu tô de cueca só o que é que é que a box assim shortinho o pai não em cima do painel é automática né o controle de cruzeiro a 130 o que é que é o dinheiro e aí o que é que o que é que o que é que é que o que é que é o painel e aí e aí e aí O Eric Z, você já tem vindo a live? Eric, salve, tinta... Salve, Eric! Que porra é ele? O que? O que? Nada, não Tá muito, muito, muito A música me acelera, não tem como não Ô, Eric, que da hora ver você jogando com o caminhão da Virgin Ela é daqui da minha cidade É da cidade do Gabriel, a arte também Ele mora do lado, ele fica toqueando o motorista do Meteor Eu falo mesmo Não, toda vez que o caminhão do Meteor passa Aí ele manda a mensagem também, a arte também Já passou Aí Mano, meia hora depois Titã, o Meteor tá voltando Ó, Titã, ele tá com tal carreta agora É, esse dia, mano Esse dia eu fiquei feliz de puta ao mesmo tempo Ó, flogueira, atropelei Não, flogueira Eu fui dar uma de flogueira aqui na rua de casa, cara Passou a escaneia roxa aí, igual o dinheiro do Gabriel tá aqui na rua de casa, né? Mano, puxei o celular e abri a câmera E o cara buzinou e jogou dois Me cumprimentou e vai, pum Eu apertei o botão pra gravar Sabe quando a gente foi gravar? Só que o caminhão passou, só deu pra ver a bunda da carreta E aí Você tá gravando, tô aí Vai ver a câmera tá parada lá e ele filmando Fica focado, tá com a mão no fim da câmera Não, a câmera do celular só abriu, velho Eu não apertei pra gravar Meu Deus Ah, buzinar pra sua mãe Vai Vai Vai, fica esperto aí, vai Você não me bateu aquela hora? E agora? Se você bater nele, você acha de ó Foda segura Ih, minhota Ó, ó, comendo faixa aí, ó Tô Tá com fome Eu tô Tô Meu pedido não chega Tô expedido e não chegou Eu pedi o teu ensino Fui falar de iFoot, tá vendo? Sim, tamo aí O que que é que tá aí, ô? O entregador do topo? Ai Tota o Dukato da casa do Bahia, como tá andando e vou empurrar Como é que é? Oi? Dukato? Calma aí, deixa eu frear Vou frear não O gabula tá do meu lado aqui Você acha que é meu? Vou frear e ele vai me tombar Olha a live, hein? Deixa agora não, pera aí Vou pegar o abrigo aqui Vem o abrigo aqui Vem o abrigo, esse daqui é chamado freio, ó Quando você vê o caminhão da sua frente, você reduz, tá? Não, tá vendo? Você reduz e espera o outro passar Entendeu? Se não tem nada, viva o freio Também é uma forma de frear Frear uma coisa, reduzir a outra Mas é uma forma de frear, não é? É É Então Então pronto Viu na live eu empurrando a Tocatinha? Não 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 deu tempo de abrir Não Não deu tempo de abrir Vou colocar a música lá do Arroz E ele tinha que sair Veja Olha, tá vendo um meteor ali ó Ih, tá vendo uma Kombi ali ó Ai 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 Até o Santana tá andando mais Não O Santana é um Goiás Ou seja Vai ter um Goiás Vai ter um Goiás Santana aqui Santana não Passou um carro não O europeu O Goiás já um freio E saiu da faixa Vai só no patifaria O caminhão vai pra esquerda pra direita Pra esquerda pra direita Pra esquerda pra direita Aí o busão foi pra esquerda também Eu tô na direita Vou pra esquerda também Ele voltou Vou voltar também Aí o caíta voltou também Agora eu vou pra esquerda Ô vagabundo Vem Vem agora pra sequência eu guardei Vem 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 Só vou fazer isso agora Porque o titã tá vindo bolado ali Oi Vem 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 lui Arroz O que? Meu pedido saiu para a entrega? Boa Ah, poxa, que susto O homem não vai passar Não Meu Deus, meu Deus Ainda bem que eu não estou sendo influenciado nessa passagem Não, 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 eu vou junto Rodovinho, meu Deus, é logo a PRF Eu achei que era a base de dormir Passou dentro da baixa, velho Daquele jeito Volta para a direita O Red Bull falou que você é mó da hora, mó pira Tá ligado É que ele não vê as call em off O tanto que não exalou Procura, procura, procura A carta está me dando no meio da minha aqui Ih, lá ele Não é literalmente o outro man Não fria, não fria, não fria Não fria, não fria Ele morreu Lá ele fria para você Já aberto? É, bora Por cacete, toma Chegava na marginal, tio TT Não fala marginal não Todo dia nessa porcaria Todo dia Todo dia Tietê e marginal Tietê e Perus Tietê e Perus Perus Tietê e Tietê Osasco Dutra Dutra Tietê E aí vai? Aí do nada Cai na Ayrton Senna Vem para Itacoara É, exato Suzana, na verdade Você nunca vem no shopping Itacoara algum lugar? Não Tem C&A aqui também Aí, tem mais até a noite, eu acho Tem Guarulhos Tem Guarulhos Tem Guarulhos Tem Guarulhos Tem Guarulhos também? Faz, faz Guarulhos também? Faz, faz GPM E o Gabriel, mano Tu viu lá, tá? Quebrilho Ih, cuidado, hein Os crianças E o Tocatari Não vai ficar Também é que a gente não passa o rádio Do carro Na placa Alfa, beta, tango Estânia roxa Passando na Ponte do Cebolão Vindo Rio de Janeiro Fazendo a rua Estão no trânsito E o meteoro Tava tomando Caralho Já vemos que ele não pode ser P2 Nem P1 Ah, a Scanner entrando aqui, véi Ó o outro Ah, a Scanner invadiu a curva da minha faixa? Você vai no local mesmo? Tô aí, pré Tô confundido Mas não, gente, eu não ando em local nem ptero, vou andar 50 por hora, mas dá um fácil de bascar Se andar 90 já é ruim Fora que tem uns motoca, né? E a central piorou Agora vai ter que passar pra local Central, central, central Ah não, é local Aqui não tem as três Não tem as três Não tem as três Só duas O ruim do RBR é que ela é É, aqui é só Aí voltou só a expressa agora É a parte ali que você pega Pinheiro Sim É verdade, deixa eu ver Não, tô falando zoando, cara A parte aqui O ponte do Vila Guilherme Aqui é a parte que você pega É a Ayrton Senna É Ayrton Senna Carvalho Só que nós vamos pegar a Dutra Ixi É que aqui ela morre Essa ponte aqui tá diferente, não é assim Já vou falando Não tá assim não Nem na RBR tá certo Porque a do RBR ela divide Divide em duas Eu tô atrás de você Eu também Eita porra, pagou Eu acho que o meu pedido chegou O interfone não deve estar funcionando Deixa que o telefone para no gancho Não, não tem nada Porque as vezes ele dá bug Vai encostar aqui a porta Nossa senhora, eu bati E eu volto Quer dizer Volta e não volta Vou voltar com fuga Bom, Gabriel, acho que o protocolo errado Não conseguiu ver GPS Onde você tá indo? Onde você tá indo? Sua carga é pra onde? Três corações, não é? A minha também Por que você tá indo por aí? A minha também, por que você tá indo por aí? Tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá pronto Ele foi? Pela Fernandista Vai rodar aí, meu amigo Vai Vai rodar aí, amigo Vai rodar aí, amigo Ele passar na curva da Santa ali Na curva da ferradura Ele tá fudido Amigo Agora eu vou ficar com o fone só pra escutar Ele foi pela Fernão Qual que é a empresa? É a cidade de Três Corações E aí, apreende-se Ah, então tá certo Tá? A cidade de GPS mandou o ir pro eu E aí, rap? Eu mandou o ir pelo pernão Mas as vezes é o puc, meu Nossa, essa serra aqui não tá não, velho Eita, poxa, o carro da Americanas aqui Cuidado, hein O rastreador vai bloquear, hein Vocês tem que ir pela Fernão Rio de Janeiro, Tau Batlé Nossa, deu raiva uma vez o motorista Fez essa rota aqui, ó Que nóis tá fazendo Vai pra Campinas Não foi pela Fernão Não foi, não É, em vez de ele sair lá pela Anhanguera Normal que a Bandeirantes já tá na ponta lá Ele fez como se fosse esse caminho aqui, ó Mas pra gente é a contramão, pô Melhor, né? Já sai na Raposo, já direto Anhanguera, Bandeirantes Campinas Não, mas a sede já é na Raposo, entendeu? Tipo, a gente vai tá na Raposo Da Raposo pra Campinas É melhor que eu lá em Anhanguera Do que pegar Marginal e vir por aqui Vai ser no mesmo lugar É, eu acho que a gente só queria roletar Não, aqui não é nada de um peso, cara Olha a porra Mas não é por aqui que vem Não, não é? Não é? Não é? A análise é na tonha Não, não, não Terminar essa viagem aqui eu vou puxar contigo Eu também Terminar lá Tá vindo trans aqui na frente também Aqui é a minha carinha Milagre O Fernão diz geralmente nem O Fernão diz geralmente nem Meira Rasinho Imagina o carro do mth imprensa morrer de rua, tope o carro dele entrou a muriçoca na minha frente, a ducatana ah, saiu né, saiu da frente né vou atrás de você, sem imprensa essa aqui é a única parte ruim da dom pedro e tão ficando pra trás? não, olha a live que você vai entender porque eu fiquei pra trás vou ter que abrir a live agora vai chover ainda, tá? só pra dizer dá pra ver agora não meu começou a chover já eu também ué, deu trava ai foi? deitou para dormir desceu da cu eu tava devagar já então aconteceu isso na pilha da mãe da o canto chuva a noite não tem graça, não dá nem pra ver os vidros no vidro não dá pra nem ver os pingolão no vidro né e aí e aí Gabriel tá meio que isso aí tá engraçadão hein fala chiclete, Gabriel hã? fala chiclete chiclete hã? chiclete? também chiclete chiclete o correto a se falar é goma de mascara goma de mascara goma de mascara goma de mascara de mascara E essa física do... da chuva Do, 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 do... Ó, mais um Olha Nesse momento acabou a luz Primeiro o clarão, a luz vai embora Mano, já pensou bem que o aerotrunk de metafísica é igual a do Clássico Leito a 5 reais Seria ruim, seria bom às vezes Às vezes você quer jogar pra desestressar ali que você tá na chuva em casa não pode fazer nada Aí vai tá chovendo o jogo Ah, mas tipo aqui também tá chovendo, você vai chovendo hoje, começou chovendo o jogo Que imersão, tá ligado Ó o raio, só veio o raio mesmo, não falei não claro Raios de tropas Entrou de cruzeiro aqui, noventinha, pá Deitar no banco Ticar as pernas Toma, Drac, você ainda tem aquela webcam lá, que vai na areia, tem que olhar? E... Webcam... Não, não... Vou usar o celular do... É que eu tô usando um webcam, porque eu comprei os jogos de corrida e eu vou pra gravar E o cara fazendo a live do pé, mas... Vai vender pé aqui do pé Ah, subindo aqui, suave, noventinha, mano Ai, sempre tem um pé de emprego pra ter que ir lá no freio Com... Filha da mãe Sei nem que carro que é isso Não deu nem pra ver Tá vendo eu subir aqui, ver se faram na bunda dele, não? É ela mesmo, que ficou pra trás Pra entrar na cama junto comigo Ensinaram ela pra entrar junto com a Kayet Pra não entrar Gente, gente, gente É o barulho da minha defende Gente, gente, gente Quando eu escutei essa música pela primeira vez Que eu tô... De busca do... A pedida na hora dessa vez Gente, gente, gente Da defende Eu acabei precisando de trocar a suspensão Que melhora esse Hank Hank aí Geralmente é fora de suspensão Tô fazendo Hank Hank aí É, não só escuta Eu escutei primeiro o funk Pesado Do Hank Hank Depois a multa do ano A light Prefiro muito mais a multa do ano Do ano É que tá porra Aí parou tudo aqui Fudeu Fudeu Rec, rec, rec É o barulho da... Tá porra Quase a tropeira, guarda Nossa Mas, moleque, você tá vendo A mesma coisa Eu vim no bolado Você tá vendo a live ainda? Agora eu tô Dá uma olhada aí A potencial é a mesma coisa O que? Do guardinha ali? Bem na subidinha Eu joguei pro ajustamento Pra cortar o carro Pra não bater nele Do nada o guardinha A mesma coisa Só que eu tava vindo Da esquerda Farol alto aqui na Trajeto sinuoso Na descida Tem que descer Engrenado Olha ele A Dancerzana passou mal Agora, hein? Vê esse coração Em descoberta Você viu na live Empurrando a Dancer? Não, vai passar agora Empurrando a Dancer Se fosse uma Ducato Pior que nos RVC Não tem Ducato Só tem aquela Ford Transit Ah, porra Ducato Olha o caminhonete Agora nós temos Na gráfica É esse trânsito Normalmente Não, titanique embalou Agora Filhote de Cruz Credo Filhote de Bob Embalou O Red Bull Caiu de 8 de março Tá pegando Só Sai, sai, Renault Sai, sai Vagabundo Nossa, ele já tomou a buzinada A sorte que ele saiu Acho que ele escutou Gritando a cabine Só pode Nossa, matei um pai de família Aqui agora Meu Deus Quase Tá ligado? Matar um pai de família Não pode Agora Um vagabundo Não tem nada Olha a pampa Olha a pampa Eu tô a pampa Você tá fechando a pampa aí Ela vai me fechar Bem-vindo a live Meu jovem Ai, carai Passa Deixa eu passar Ué Sei que tá na faixa da esquerda Amigo Tem parado Tem parado É viado não É sem parar Viado não É sem parar Viado passa reto É sem parar Viado 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 Ainda quer fazer bonita. Nossa. Anota a placa. Olha o Santana. Bli Bli. Fim Santana de Bli Bli ali agora. Bli Bli. Literalmente ele virou um Bli Bli. Eu vi o farol dele. Olha lá. Deu para pegar na sua tela. Olha lá o farol. Fim Santana de Bli. Fim Santana de Bli. Fim Santana de Bli. Fim Santana de Bli. O bom. Esse carro vai frear. Cuidado. E aí conheceu o poste E aí e aqui freio tem rapaz E aí E aí E aí e ela já tá buzinando lá tá se doendo mano ele chegou faz mó cota eu tô gravando a gente ele veio pelo outro ele veio pelo outro caminho cara ele veio pelo caminho mais rápido toda a gente tava saindo naquela pista que já tava chegando para de buzinar eu vagabundo que tá vendendo essa carroça eu compro a carroça que não anda na vida real burro na vida real tem que andar mais viu o jogo não tá simulando a ganga mas é bom ó e fica tudo preto a tela para mim e não sei quem acendeu a luz e como é isso para finalizar eles minhas meninas o que é só a menina moça pode parar porque chegou primeiro e aí tá vendendo a buzina para ir para o reto alguém arranca o fio ali da buzina eu vou cortar o ar da sua buzina aí é para você sair daí com essa bomba velho como diz o tiago ventura roxão o rojão não tem porque ele aproveitou o resto da viagem ele viu que nós pegou o comer errado ele acelerou para chegar primeiro não rojão não roxão eu falei o que está ali do lado do meu ali o gabriel o que é azul isso é azul vou finalizar já redbook já tá beirando meia noite já eu vou comer alguma coisa e vou gravar os vídeos vai comer alguma coisa né vai ficar de costa mesmo de costa de frente com de costa cortei o cabelo gostaram ele tá de frente com de costa bota o caminhão de frente carai é sim cortei o cabelo gostaram da mina que tem a foto da bomba soa na cara mano é que tá achando que ele tá numa pista de corrida né mano pior que tem que sair cruzando marcha né não pior que tem um maluco aqui na tem um maluco aqui na 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 que faz entrega aqui no atacadão da rua de casa aqui ah tá entendi é que eu achei que você tava cantando tem um maluco aqui que faz entrega no atacadão aqui na rua de casa aqui que o meu bichão sai cortando também subir na rua milhão e o caminhão dele nem é um caminhão é um hr projeto de caminhonete daqui a pouco os donos de hr vai me matar aqui ao vivo mim 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 porra de mim mim cara é mano com hr nem carro documento dela é caminhonete se fosse caminhão teria doca para usar mas não tem também falo mesmo gostou problema de vocês pior que é um documento até o caminhão pequeno primeiro para poder trabalhar até o outro dia que vocês gastam no hr vocês compram um inveco ah tomaram banho também não tá caminhão no documento tá caminhonete mas é maior que o caminhonete mas pelo menos é um projeto pelo menos é para na doca né é mais alta exato mano olha essas porra aí para na doca aí achando que é caminhão cara é tomando coitado do meteor cara no meio desses dois monstros como é amigo você falou mal de mim chamei meu irmão e aí e agora vai fazer o que dá um salve para finalizar o madrack mais ainda é o gabriel né é o que chegou primeiro fadiga é isso aí agora é assim que é a próxima nossa viajada e bora drack boa vez bora pra onde já chegou dá um salve cara aí só vai fazer é isso daí tamo junto até a próxima é nóis então é isso aí meus queridos ao red bull tá falando que em vez de comprar um hr compra logo exatamente ele tem o pensamento de jovem no delivery o filhote de de meteor eu prefiro muitas vezes até o velho não vai não dá para nós dirigir não porque tem rodagem dupla tem que ser o antigo tem que ser o novo na verdade né o jefferson soares esse som do meteoro do rafa sound tem que colocar fixo e isso tem que ter um fixo é que esse esse meteoro aqui foi o gabriel que montou ele para nós eu peguei um meteoro aí da internet aí que tem não tem acessório nenhum é só um mod em cru e o gabriel colocou umas coisinhas para nós poder rodar só não acho a gente só não conseguiu colocar o bagulho de abertinho porque ficou tudo errado não sei que porra que aconteceu que não deu certo mas tá aí conjuntão aí então é isso aí rapaziada vão finalizar por aqui isso aí agradeço a todos vocês pela audiência aí top demais muito foda e até a próxima live hoje é sábado pela plateia provavelmente vai ter live só na terça-feira ou na quinta de tentar desanimando um pouco das lives mas prometo voltar com tudo em massa é isso aí meus queridos mais uma vez muito obrigado deus abençoe a todos fiquem com deus tamo junto muito obrigado muito obrigado porque aqui nós só para de mim porque aqui nós só para de dirigir quando acaba a luz